Oi Bel, desculpa eu não ter retornado as suas ligações ou respondido as suas mensagens, mas é que esses últimos dias aqui em casa não tem sido nada fácil, sabe? Meu irmão, a gente descobriu que ele tá envolvido com drogas. Começou sumindo o dinheiro aqui em casa, sabe? Coisa pouca, mexaria, mas depois a coisa foi piorando. Cada dia sumia mais. A TV do quarto dele, coitada, a minha mãe pensa até hoje que tá no coserto. É, mas o pior não é isso. O pior é que ele pode estar envolvido na morte do amigo dele por overdose. A polícia tá atrás dele, os traficantes tão atrás dele. Agora me diz, o que eu faço? Vivo! 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 A CIDADE NO BRASIL